Na gravação aqui, uma mata nativa aqui, que legal. Estou dentro da mata nativa. Posso encontrar umas cobras, tamanduá, teboi. Por aqui. Encontrei um besouro aqui, um mosquito. Muito bonito aqui. Estou dentro da mata, eles roçaram por dentro. Olha, o cara está deitado ali. Uma rede natural aqui. As copas das árvores. Muito bonito aqui. Ah, encontrei uma onça aqui também, quer ver? Olha. A onça aqui, ó. Oi, gatinho. Tudo bem? Tudo bem, gatinho? Olha o negócio, estávando me baixar. Legal. Então, é isso aí, ó. Gatinho. Miau. Ai, gatinho. Miau. Aí, ó. Falei que eu ia encontrar onça aqui na mata. Encontrei uma onça aqui, ó. E aí, gatinho. Ai, chegou no meu pé aqui, ó, gatinho. É isso aí, pessoal. Esse foi um vídeo aqui, ó, que eu fiz no meio da mata aqui no local que nós chegamos aqui em Saratui. A natureza é bela. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Então, é aqui que nós chegamos. Ali embaixo tem um rio. Ou um brejo. Isso aqui é a chamada de taboa. Essas plantações que nascem ali, ó. E a mata que eu estava gravando é essa aqui, ó. Ok? Agora é tchau mesmo. Um abraço.